Fidelidade e Vida. Por que esse tema? Porque a vida é o essencial. A vida em todas as suas dimensões, desde a sua concepção até o seu término natural. Deve ser preservada, cuidada, sustentada e amparada. E a campanha da fraternidade abraça a dimensão social da existência humana. E esse ano, não somente com o tema, né, dom e compromisso, vida, como dom e compromisso, mas também no seu lema tão bonito da passagem do bom samaritano, que na sua caminhada encontrou uma pessoa que sofria, e São Lucas vai dizer que ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É um aspecto, diríamos assim, social, de aplicarmos a vida religiosa, a vida espiritual, a dimensão da caridade, ajudando-nos assim a aproximar de Deus e do semelhante. A vida é o mais importante, é o essencial, e nós precisamos cuidar dela. A questão de trabalhar a caridade, sempre foi um tema da igreja, mas parece que a necessidade, a demanda por pessoas que precisam da ajuda social tem aumentado. Nós precisamos fazer uma distinção clara e objetiva do que é caridade, que muitas pessoas confundem caridade com altruísmo. Altruísmo vem da palavra grega alter, alter quer dizer lançar, é um bumerangue, atinge um fim e retorna para minhas mãos. A caridade é o contrário, por amor a Deus, eu faço bem a todos, sem distinção. O próprio ato de amar já nos dá satisfação. São Bernardo vai falar que a recompensa do amor é o ato de amar. Se você ama uma pessoa, vamos dizer, dentro da família, se você ama a sua esposa, você não procura recompensa por aquele ato de amar a esposa, porque você já é pleno no amor e o próprio ato de amar a esposa já é a recompensa. Então a nossa recompensa na caridade é um dia esperar o céu e contar com a presença de Deus que nos motiva constantemente. Portanto, a caridade é um tema central, porque o próprio Deus se encarnou por amor, criou por amor, entregou a sua vida por amor sem precisar nada em troca. E ele nos chama a amar como ele amou. Por isso, a caridade é como que, ou deveria ser, deveria ser, pelo menos, a carteira de identidade do cristão. O Gandhi, ele dizia assim, se os cristãos vivessem a caridade como eles falam, ele seria católico, deixaria o hinduísmo. Ele falava isso, né? Porque, de fato, às vezes é um discurso muito bonito, mas na hora de colocar em prática, não é tão bonito. Por isso que o tema da campanha da fraternidade vem chamar a atenção, porque nesse evangelho no qual saiu o lema, o sabalitano passou, ele não era do grupo religioso, o Cristo na época. Passou sacerdote, passou levita, passaram tantos outros, não deram papo ali para o mendigo. No entanto, passou um que era sem Deus, entre aspas, e aquele que sentiu compaixão e cuidou. Então é um puxão de orelha, mostrando, sobretudo, para nós que estamos à frente, né? Vocês que rezam a missa, vocês que trabalham na sacristia, você que é ministro da Eucaristia, fala tão bonito da caridade e do amor, é hora de colocar a mão na massa e ajudar, de fato, concretamente. Viu? Olhar para quem sofre, sentir compaixão, sofrer com ele e cuidar dele, ajudar. É um lema muito bonito. Padre, quais são as ações que a diocese determina as igrejas nesse período da campanha de fraternidade? Seria, assim, um aspecto mais claro e objetivo, materialmente, no cuidado com a vida, naqueles que sofrem com o desamparo. Nós, na paróquia, aqui concretamente, nós tentamos amparar, ajudar os pobres com a distribuição de cestas básicas, ajuda com contas de luzes, ajudamos também, assim, com aluguel, com exames, coisas assim. Mas a minha consciência não é em paz, porque isso quase sempre é um assistencialismo, e não nunca bem algo tão direcionado e tão claro. Nós precisaríamos fazer algo mais articulado, e eu fico inquieto com isso. Ontem mesmo, nós fomos recebidos no fórum, o doutor juiz responsável pela vara criminal, ele nos pedia o amparo e veio ao Ansejo, pedindo que nós montássemos a pastoral carcerária, que é uma maneira concreta de ajudar, só que as pessoas, por exemplo, na pastoral carcerária, elas não entendem que quando a gente pede ajuda, elas falam assim, ah, ajudar bandido? Não é ajudar bandido, porque tem muitas pessoas que estão ali dentro, eventualmente, por causa de uma fraqueza momentânea, talvez, e acabem entrando naquele sistema e precisam de um certo amparo. E às vezes, família distante, que não pode dar um respaldo em coisas básicas, higiene pessoal, ou mesmo remédio, etc, etc. Por mais que o poder público providencie, mas sempre falta alguma coisa. No entanto, muitos que estão ali dentro estão a família aqui fora, e a família que está aqui fora precisa de apoio, seja material, psicológico, antropológico e espiritual. Assim, a pastoral carcerária dá apoio também material espiritual para a família que está aqui fora, carente daquele que está sofrendo ali dentro com a penalidade. Então, nós queremos, na campanha da fraternidade, tomar como gesto concreto, montarmos a pastoral carcerária. Uma outra coisa que me inquieta o coração é ver o tanto de andarinhos que nós temos. E também emociona, porque parece que eles olham para a igreja como a única responsável. E é bonito que eles olham para a igreja como responsável, e que as dependências externas da igreja se transformam nos albergues deles, e nós não temos um albergue aqui para poder dar a ajuda e o amparo. A gente fica sempre ali tentando ajudar com passagens, com alimentação, com vestimenta. Só que é difícil ajudar quem não quer ser ajudado, né? Se você propõe um banho, um lugar para ficar, eles recusam, não querem. Parece que tem um certo prazer estar ali fora da dignidade. Mas é algo que me inquieta também o coração. Ou seja, concretamente, nós temos um serviço de assistência a muitas famílias carentes. A irmã Rosa, que cuida da parte social, ela tenta ajudar as pessoas diretamente nos momentos difíceis. Mas nós ainda estamos longe de algo muito concreto e o que é necessário. Para dizer assim, estamos vivendo em obras de misericórdia, caridade que Jesus Cristo quer de nós. Eu vejo também aqui que a campanha da fraternidade esse ano tem a Santa Dulce dos pobres, né? E o Papa Francisco, eles são apresentados como a inspiração para a campanha. Sim, a Santa Dulce dos pobres, chamada hoje o bom do Brasil, ela virou na dimensão da caridade extrema, muito simples, muito limitada. E na sua figura foi encarnada a palavra das escrituras que diz Deus escolhe os fracos, os pequeninos, para confundir os grandes e os fortes. Na sua simplicidade, na sua humildade, ela moveu montanhas pelo espírito de fé que tinha. Então, história muito bonita que conta-se de Santa Dulce, que na sua humildade, ela chegou uma vez em um bar onde determinadas pessoas ricas estavam jogando sinuca. Ela entrou e estendeu a mão e pediu, dá uma ajuda para os meus pobres. E um homem arrogante cuspiu na cara dela, né? Ela com muita humildade tirou um lenço do bolso, enxugou a saliva que o homem tinha cuspido em seu rosto e disse para ele, o meu você já me deu, agora me dá para os pobres. O homem até se converteu, né? E ajudou. A obra dela é marcada, de fato, pela caridade e pela humildade. Então, ela é o exemplo do que a igreja quer de nós hoje. Sair da zona de conforto. Porque, às vezes, nós estamos numa zona de conforto, quem está bem agasalhado, talvez nunca sentiu frio, não sabe o que é passar frio, né? Quem nunca passou fome, de fato, não sabendo o que é passar fome, às vezes não tem a sensibilidade de ajudar aquelas pessoas que já passaram fome. A campanha da fraternidade, esse ano, quer nos motivar a uma sensibilidade maior com as pessoas que padecem materialmente diante de situações privadas, de alimentação, de estadia, de tratamentos, de tantas outras coisas. Padre, também nós estamos no período da quaresma, né? A igreja tem uma intensa programação. Sim, no Brasil, a campanha da fraternidade, na sua dimensão social, ela está ligada à quaresma. Há mais de 50 anos acontece a campanha da fraternidade com termos sociais. Mas é para vivemos a dimensão social da quaresma. Porque na quaresma, exemplo de Jesus Cristo, nós somos convidados à purificação, à conversão, não que Jesus precisou se converter, mas ele foi para o deserto, ele rezou, ele fez penitência, ele jejuou. A igreja também nos convida a um período de conversão mais intenso, deixar de lado o que não presta, buscar a presença de Deus numa conversão sincera, e alimentar a presença de Deus em nós. Tendo, assim, a sensibilidade do povo que busca mais, insistentemente, a presença de Deus nesse período, de fato, temos programações mais intensas. Hoje mesmo, na sexta-feira, já tivemos a processão da penitência, com a Via Sacra, e todas as sextas-feiras isso vai acontecer. Na quarta-feira de cinza, próxima passada, nós tivemos três missas, às seis horas da manhã, ao meio-dia, às 19h30, e isso na paróquia de Nossa Senhora da Penha. E foram missas, assim, bem participadas, mostrando a sensibilidade do povo que está buscando mais a Deus. Os horários de confissões estão mais intensos. Nós queremos promover também aqui na paróquia, um pedido do Papa Francisco, que ele falava assim, 24 horas para Jesus, que seria o quê? 24 horas, a igreja aberta, o Santíssimo exposto, o povo adorando, e os padres atendendo confissões, durante 24 horas, incessantemente. Na diocese, isso acontece na Catedral do Bom Jesus de Anápolis. Então, nós vamos tentar trazer para Jaraguá, isso durante essa quaresma. Depois, seguirá também, intensamente, até a gente pede um espaço nas proximidades, quando chegar a Semana Santa, para a gente falar da mistagogia, da programação e da realidade do que é viver a Semana Santa. Padre, quero agradecê-lo muito pela participação conosco, trazendo aí todos os detalhes, o trabalho que será feito na campanha da fraternidade. Assim que a pastoral carcerária já estiver com todos os membros definidos, a gente quer entrevistá-lo também, dar o espaço aqui, valorizar esse trabalho social da Igreja Católica de Jaraguá. Parabenizar o senhor pela condução sempre, que o senhor faz muito brilhantismo aqui, do trabalho na Igreja Católica de Jaraguá. Muitíssimo obrigado, padre, e a bênção do senhor antes de encerrar. Encerrar, Hilton. Nós somos servos inúteis, né? A gente faz o que deveria ser feito, por amor a Deus, e o que a gente faz, não é a gente que faz. A gente se empresta a Deus, e Deus faz através de nós. E o que nós temos é a sensibilidade, de ser instrumento nas mãos de Deus. Parabenizo vocês também, e eu acompanho vocês pelas redes sociais, e mantenho informado, e eu apresento a vocês nosso sentimento, diríamos assim, de parabéns e de motivação, pelo jornalismo sério que vocês fazem. Vocês não polarizam situações, vocês são sempre objetivos. Parece, ao meu entender, o que eu tenho percebido, é questão sempre de justiça, que prevalece, e a questão de bem comum, é uma política verdadeira. Então, a vocês, nosso sentimento de gratidão. Parabéns, e Deus abençoe vocês, que sejam felizes, promovendo, de fato, o bem que vocês promovam, por essa rede de rádio, aqui, na nossa região, não somente em Jaraguá. E a vocês que nos acompanham, deixam agora uma benção, pela intercessão de Nossa Senhora da Abadia, que o Divino Pai Eterno abençoa, proteja, liberte a sua família, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aqui a um rápido intervalo, abençoado, né, pelo Padre Edmilson. Já já a gente volta com o último bloco do Jornal.